O conhecido clássico do equilíbrio será realizado neste domingo, às 17h, no Serra Dourada, válido pela 13ª rodada, do Campeonato Goiano. Entretanto, no início desta temporada não há constância se analisar, individualmente, às equipes. O Goiás lidera o Grupo A, do Goiano, com 24 pontos, e no mesmo, o Atlético Go está em 5º lugar com 15 somados, com possibilidade de ser rebaixado. O Esmeraldino, comandado por Hélio dos Anjos, perdeu somente uma vez no estadual nos 11 jogos disputados. E para animar o Atlético Go, o Verdão teve o revés diante de um clássico contra o Vila Nova. Com isso, o treinador do Dragão Cláudio Tencati pode ter esperança de reverter a situação na equipe, e fazer jus ao nome do clássico. Entretanto, a equipe rubro-negra terá que conter o ímpeto do rival, o qual tem o objetivo de eliminar da disputa da competição. Antes da partida do clássico, o Vila Nova, que derrotou o Goiás, enfrentará o Grêmio Anápolis, no sábado, às 16h, no palco do clássico do dia seguinte. O Tigre é o líder do Grupo B, com 21 pontos. E em perseguição, o Azulão, com 19 pontos, na terceira posição pode ultrapassar o Vila e ficar na liderança. No mesmo horário e pelo Grupo A, o Rio Verde, já eliminado do Campeonato Goiano, recebe o Anapolina, que disputa junto a Goiás, e por A e Atlético Go, dependendo do resultado do clássico, a classificação para a próxima fase. Pelo Grupo B, às 16h, no Jonas Duartes, o Anápolis e Itumbiara fazem o duelo dos eliminados do estadual, ambos times estão com 7 pontos e não tem para onde correr, e poderá decidir o pior colocado.